Então temos aqui um cogumelo que é designado popularmente por silarca, ou manita ponderosa, que é o nome científico. Vamos começar por limpar primeiro, tirar os dentes da terra. É um cogumelo que aparece sobretudo na altura de fevereiro e março, primeiro com a forma fechada e debaixo da terra e depois quando começa a sair da terra fica a formato cogumelo tradicional, com o chapéu. Aqui estamos só a raspar os pés, isto não leva, é só limpo, não é lavado, o mel tem muita água. Depois no chapéu é tirar a pele só, não há nada. Aparece nas zonas de beja, baleizão, vidigueira e é um petisco para aquela gente daquela terra. Faz-se com ovos, sobretudo, grelhado, pode acompanhar frango, pode acompanhar bacalhau, pode ser amigas, portanto é muito polivalente. Está pronto.